bom dia pessoal estou mostrando hoje para vocês aqui da minha região um dos maiores pés de braúna a braúna além de ser uma madeira muito procurada que também é preservada ela também é medicinal o chá da casca vai servir para qualquer tipo de inflamação e o chá da folha é calmante ok sabendo que a folha deve para usar ela tem que esperar murchar para tirar as toxinas sair quando tiver murchinha você pode usar o chá da casca que é para infecção este é um dos maiores pés de braúna da minha região até a próxima se o eterno permitir